Hoje dia 9 e o que que rolou hoje, né? Então acordei de novo 5 e meia da manhã Porque, enfim, tinha reunião às 7 Então 7 horas da manhã eu já tinha consultoria Começou a chover muito, então fiquei trabalhando, né? Afinal de contas, acabou de acabar Black Friday E aí eu saí da hospedagem por volta de umas 9 e pouca, 10 horas E aí eu fui encontrar a Bia e a Lina Porque a gente tinha nosso segundo dia de Master Japão, né? E aí fomos andar por Ueno Então como já eram umas 11 e pouca Daqui a pouco já ia dar a hora do almoço A gente falou, vamos almoçar logo Porque aí a gente já aproveita e depois fica livre Pra rodar pro Ueno tranquilamente Então a gente foi no Itiran Porque elas ainda não tinham ido no Itiran Tava super cheio, mas assim A fila anda muito rápido E eu acho que eu finalmente acertei meu ramen do Itiran Ficou muito bom dessa vez, ficou bem encorpado Então, ó, tô de parabéns Saindo de lá a gente foi pro Ueno Park Tava muito bonito Paramos um pouco no Ueno Park Descansamos um pouco Vimos lá um chafariz que tava lindo demais O Ueno Park tava lotado Tava muito cheio, gente Final de semana Vocês imaginam a loucura que não tava o Ueno Park Que na verdade o Itiran Que a gente foi do lado do Ueno Park Então de lá a gente foi pro Ueno Park Que a gente queria ir no Tokyo Metropolitan Art Museum Que é ali dentro Estava tendo atração temporária, especial Mas a gente foi na atração Que era permanente de lá E aí, a gente foi pro Tokyo National Museum No Tokyo National Museum, sinceramente, galera É um museu pra vocês passarem o dia inteiro E quando a gente chegou Já era por volta de umas duas e pouca Três horas da tarde Tinha gente sentada no pátio almoçando Porque tem uma lojinha de comida lá, de bentô Quando eu olhei isso eu falei Nossa, acho que é um museu pra passar o dia inteiro E não deu outra São vários prédios Tem a exposição cultural da Ásia Tem a exposição só do Japão Tem outras exposições com temas específicos São uns quatro ou cinco prédios diferentes E cada prédio tem de dois a cinco andares de exposição Então ele é muito grande Tem exposição meio tecnológica Tem exposição mais histórica e cultural Então assim, sério, é pra passar o dia E ele fechava às cinco Então assim, a gente teve que escolher o que vem nesse período Então saímos de lá Assim, no horário do fechamento mesmo E já fomos no Ipudo Porque eu falei que elas tinham que experimentar o Ipudo também Só que nesse meio do caminho que a gente tava vindo Do Tóquio National Museum até Okachimati A gente passou ali no Eno Parque E tava tendo um festival muito animado E o pessoal tava cantando em espanhol Se eu não tô enganada A gente foi lá ver, enfim, tava tudo iluminado Cheio de barraquinha, não sei o que, não sei o que lá E aí a gente foi, passou, tirou umas fotos e tal E fomos para o Ipudo Aproveitei e marquei com o Michael Douglas também Que o Michael Douglas tá morando aqui no Japão Ele encontrou a gente no Ipudo lá da Okachimati Comemos, comemos Gyoza, Moyashim, conserva, ramen E aqui estou eu voltando para a hospedagem Porque, né, gente, tem que trabalhar Tem que trabalhar, é isso Eu vou ficando por aqui Amanhã tem mais notícias E acompanhe as histórias Tchau, tchau